tá aí galerinha primeirinho do dia tamizinho do chaveirinho top 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 pois é galera é o seguinte agora daqui pra frente começa a filmar com a câmera do celular a minha câmera deu problema ontem à noite e agora só resta filmar com o celular agora e agora aqui pra frente aí os pescoitos pegando aí eu vou mostrando aqui galera tamo junto agora vou fazer a soltura dele aqui já aí galera aqui a soltura do blindinho aqui a primeira do dia para vir é garoto parceirão claro estamos aqui lago da fartura iniciando a pescaria também nublado nós estamos aqui na esperança do sol aparecer o chão papai o amarelo que o parceiro pegou aí ó primeiro de dia top 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 e se inscreva no canal curte comento compartilhe e eu tenho que cortar que agora eu vou mostrar o vídeo de novo aqui ó galera se liga não tô com uma resenha e me disse isso agora aqui não é top o lado da fartura oi galera se liga não tô com uma resenha que acabou de sair oi ó e a superfície vou medir aqui para ver se bate o recorde do do parceiro aí é e aí 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 43 43 por causa de mês centímetro ele ganhou Boquinha espalmada lá Fechadinho Ravinho no máximo 43 Ganhei por meio centímetro Ele ganhou por causa de meio centímetro E ainda vou pegar outro maior ainda Aí pronto Garantia Solta aí manzana Tira aí Até solta ele aqui Olha galera Faz a soltura aqui dele Esse lindão aqui Pra vida garoto Show papai Tá aí galera Saiu mais o amarelão Top, top, top Como sempre Na Magic Stick Na cor coroço Lapado na superfície Pena que não tava filmando Tô sem a câmera Tô filmando aqui A partir de agora Com o celular Porque minha câmera Queimou né Aí tem que agora mandar Pra consertar Aí pra não perder Essa filmagem Vou ficar filmando aqui Com o celular pra vocês Quando pegar o peixe Olha o tanto que a gente Tô com o amarelinho Vamos fazer agora aqui A Medir ele agora Olha aí galerinho Deu 30 39 39 Centímetros Top, 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 top Pescaria aqui Tá rendendo Foi embora Valeu Se liga Se liga no cenário Galerinha Se liga Olha o bicho Que eu acabei de pegar A superfície Bateu Escapuliu Aí joguei de novo Aí ela foi e pegou Top, top, top Essa bicha aqui Tem força Olha aí A bichona Primeirinha Do dia Sabadão Essa altura dele aqui Pra vida garoto A pescaria aqui Tá boa Olha aí galera Saiu uma traírazinha também Pensei que tinha sido Um tucu narezinho Mas as traírazinhas Brigou bonito Olha aí galera Eu tô com o narezinho Que o parceiro pegou aí Top, top, top Parece que ele rebateu O próprio recorde dele Esse daí já tá dando Uns quarenta e quatro Esse tucu narezinho Tá Gostei Olha aí galera Tucu narezinho que o parceiro pegou aí Parabéns Top, top, top Vou medir ele aqui agora Pra ver o tamanho Pra ver o tamanho Quanto centímetro Ele tá dando Olha aí galera Quanto centímetro Quase quarenta e três e meio Quase quarenta e três e meio Passou de quarenta e três Um pouquinho Quarenta e três Tamanho do meu Tamanho do teu não rapaz Eu ganhei do teu Tamanho do meu rapaz Show Olha aí rapaziada Essa é mais outra Essa daqui é menorzinha Comparada as outras Mas tá valendo Pensa um trenzinho que tem força As grandes principalmente Show Vou soltar essa daqui Ela é pequena Olha aqui a soltura dela aqui Pra vir da garota Show Rapaz Vocês acreditam que eu peguei um tucu nare E a piranha Tomou a isca dele Aí veio só a piranha Piranha preta Vai embora maldita Soltei Olha aí galera Peguei uma cachorrinha Primeirinha do dia Rapaz Esse aqui era um tucu nare Vou passar um tucu nare Vou passar um tucu nare Vou passar um tucu nare Pronto Pronto Foi embora Oi galera Se liga Na placa Que acabei de pegar Olha Olha O tamanho Se liga no tamanho Dessa ficha Gigante 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 Olha Olha o tamanho Que essa Bicha Essa daqui Eu vou medir Deixar presinha aqui Pra não ter perigo De escapar Aí galera Saiu mais outro amarelão Outro macho Só o tucu nare É macho Tô pegando Olha o tanto que esse tucu nare É lindo Pois é galera Vai desculpando aí Das imagens Não ter ficado muito boa É porque eu tava filmando o celular É que nem eu falei A câmera minha Deu pit Deu defeito E agora eu tô sem Câmera Pra poder fazer a filmagem Aí eu tô Voltei a filmar aqui no celular Só quando pegava o peixe Pena que eu não tava com a câmera Pra mostrar Várias batidas E ataque Que Que teve Vocês viram aí O tanto de tucu nare Que saiu Varuanã Traíra Piranha Esse lago aqui é bom Aqui é o famoso Lago da Fartura O nome dele Diz tudo Fartura Que aqui tem peixe Pois é galera Tamo junto Já deixa Seu like Curte Comenta Compartilha Olha o acampamento Nosso aí De frente do lago Amanhã cedo Nós vamos pegar Pescando ali Pra baixo Ali O parceiro Tá ali pra cima Ali Batei no isca ainda E o menino é fominha Eu tô esperando ele chegar aqui Pra nós medir aqui A arvana Que eu peguei aqui Saber quanto centímetro Ele deu A maior Da Desperdição aqui Que até agora eu peguei Vou mostrar aqui Pra vocês aqui Se liga aí rapaziada Me diz Diz Se essa bicha não é grande Gigante Pense numa briga Foi pra debaixo Da argalhada Quase que não consigo tirar ela Top 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 Gigante O parceiro Tá chegando ali Pra não medir ela Olha aí galerinha Se liga aí no tamanho da bichona aí Setenta E três Essa bicha aqui É jumento O lago da fartura Olha aí galera Vamos soltar a bicha aqui Olha o lombo da bicha Olha o tanto que essa É embora garoto Papai vai dar uma fé Eu vou dar minhas pernas Show papai Papai Olha o lombo da bicha Olha o lombo da bicha Obrigado.